O Xamego 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 Verda pendo a esse ano eu vou brincar No garfão da pula-teira Quero ver subir poeira No garfão da pula-teira Vai ter foguetão ronqueira No garfão da pula-teira Todo mundo tá de pé No garfão da pula-teira No sertão tem dufatura Nós temos barriga cheia Nós palestra, nós faz festa Nós conversa, nós vadia Taca fogo na fogueira Gêmeo, folha o violão Chama o povo pro terreiro Praga viva São João Esse ano eu vou brincar No garfão da pula-teira Quero ver subir poeira No garfão da pula-teira Vai ter foguetão ronqueira No garfão da pula-teira Todo mundo tá de pé No garfão da pula-teira No sertão tem dufatura Nós temos barriga cheia Nós palestra, nós faz festa Nós conversa, nós vadia Taca fogo na fogueira Gêmeo, folha o violão Chama o povo pro terreiro Praga viva São João Então esse ano eu vou brincar No garfão da pula-teira Quero ver subir poeira No garfão da pula-teira Vai ter foguetão ronqueira No garfão da pula-teira Todo mundo tá de pé No garfão da pula-teira Viva São João Viva São João Viva São João Tá aí comigo ninguém num bole Tá aí como é que eu puxo o fole Tá aí comigo ninguém num bole Tá aí como é que eu puxo o fole Do nordeste brasileiro até o sul Me convida pra tocar de vez em quando Eu não sou melhor do que Zé Tatu Mas aonde esses cabra manda eu mando Opa! Tá aí comigo ninguém num bole Tá aí como é que eu puxo o fole Tá aí comigo ninguém num bole Tá aí como é que eu puxo o fole Por aí a mãe do cabra bom de fole Que toca a noite inteira sem parar Mas ninguém nunca me chamou de mole Eita cabra macho pra tocar Opa! Tá aí comigo ninguém num bole Tá aí como é que eu puxo o fole Tá aí comigo ninguém num bole Tá aí como é que eu puxo o fole Como é bom a gente ser brasileiro Ai como é bom nascer lá entre rios Não me gabo porque sou um sanfoneiro Agora vou percorrer o Brasil Opa! Tá aí comigo ninguém num bole Tá aí como é que eu puxo o fole Tá aí comigo ninguém num bole Tá aí como é que eu puxo o fole O negócio é no chão do pé, menino Olha! Você é dinheiro! Eu vim do Ceará pro Rio de Janeiro Foi pra ganhar muito dinheiro cantando baião Pois eu não vim pra falar mal da minha terra Se falar eu faço guerra mas defendo meu torrão Eu vim do Ceará pro Rio de Janeiro Foi pra ganhar muito dinheiro cantando baião Pois eu não vim pra falar mal da minha terra Se falar eu faço guerra mas defendo meu torrão Não vim ser criticado por Bacana Por lá em Copacabana eu não vou chachar Não vim comer gilete nem cato de vidro Sou cearense destemido pra me desmoralizar Eu vim do Ceará pro Rio de Janeiro Foi pra ganhar muito dinheiro cantando paião Pois eu não vim pra falar mal da minha terra Se falar eu faço guerra mas defendo meu torrão Quando eu ganhar dinheiro que fica realizado Eu vou voltar pro meu estado pra casar com meu bem Eu vou cantar, eu vou chachar Tenho certeza porque lá em Fortaleza não jora ninguém Eu vim do Ceará pro Rio de Janeiro Foi pra ganhar muito dinheiro cantando paião Pois eu não vim pra falar mal da minha terra Se falar eu faço guerra mas defendo meu torrão Não vim ser criticado por bacana Por lá em Copacabana eu não vou chachar Não vim comer gilete nem cato de vidro Sou cearense destemido pra me desmoralizar Eu vim do Ceará pro Rio de Janeiro Foi pra ganhar muito dinheiro cantando paião Pois eu não vim pra falar mal da minha terra Se falar eu faço guerra mas defendo meu torrão Quando eu ganhar dinheiro que fica realizado Eu vou voltar pro meu estado pra casar com meu bem Eu vou cantar, eu vou chachar Tenho certeza porque lá em Fortaleza não jora ninguém Faz muito bem Eu vou cantar, eu vou chachar Tenho certeza porque lá em Fortaleza não jora ninguém Fala aí, Fortaleza é assim, senhor Puxa Pego no pilão quero fazer pubá Pego na peneira quero peneirar Se entro no namoro quero namorar Hoje a noite é de pagode vamos farrear Pego no pilão quero fazer pubá Se pego na peneira quero peneirar Se entro no namoro quero namorar Hoje a noite é de pagode vamos farrear Música Ai morena, todo mundo tá dançando Só nós dois não tá Tu pensado e só na dança posso aproveitar Um dia o teu calor que é mais quente que o verão Vem que meu cangote de rosto encolado Deixa o teu corpo suado machucar meu coração Ai morena, todo mundo tá dançando Só nós dois não tá Tu pensado e só na dança posso aproveitar Um dia o teu calor que é mais quente que o verão Vem que meu cangote de rosto encolado Deixa o teu corpo suado machucar meu coração Música Ai morena, todo mundo tá dançando Só nós dois não tá Tu pensado e só na dança posso aproveitar Um dia o teu calor que é mais quente que o verão Vem que meu cangote de rosto encolado Deixa o teu corpo suado machucar meu coração Ai morena, todo mundo tá dançando Só nós dois não tá Tu pensado e só na dança posso aproveitar Um dia o teu calor que é mais quente que o verão Vem que meu cangote de rosto encolado Deixa o teu corpo suado machucar meu coração Música Tem ginê, papo Tem cangê, caca Tem micu, tem sim Lá na festa do Arraia, mas tem ginê, papo Tem cangê, caca Tem micu, tem sim Lá na festa do Arraia, que festa boa É São João, é São João É São João, Nicolau toca sanfona Dentro do carramanchão Sozinha dançando do carramanchão É São João, é São João, é São João É São João, é São João, é São João, é São João Dentro do carramancho, é São João, é São João, é São João Festa boa Festa boa, São João, é São João Festa boa, São João, é São João Festa boa, São João Festa boa, São João, é São João, é São João Tem tanta brincadeira, todo mundo no terreiro faz adivinhação Meu São João, eu não, meu São João, eu não, eu não tenho alegria Só porque não vem, só porque não vem, só porque não vem, quem tanto eu queria Só porque não vem, só porque não vem, quem tanto eu queria Danei a faca no tronco da bananeira, não gostei da brincadeira, Santo Antônio me enganou Saí correndo lá pra beira da fogueira, ver meu rosto na bacia, água se derramou Tem tanta fogueira, tem tanto balão, tem tanta brincadeira, todo mundo no terreiro faz adivinhação Meu São João, eu não, meu São João, eu não, eu não tenho alegria Só porque não vem, só porque não vem, quem tanto eu queria Só porque não vem, só porque não vem, quem tanto eu queria Danei a faca no tronco da bananeira, não gostei da brincadeira, Santo Antônio me enganou Saí correndo lá pra beira da fogueira, ver meu rosto na bacia, água se derramou O vapor de cachoeira não navega mais no mar Mão na obra, ataca o esposo, nós queremos navegar Quem tiver amor segura e guarde, não diga a ninguém, pode não viver sofrendo como eu sem ter meu bem Oh, ia, 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 nós queremos navegar Oh, ia, ia, nós queremos navegar Menina, não jogue pedra que eu estou lavando louça Jogue um beijinho de longe que papai e mamãe não ouça Oh, ia, 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 nós queremos navegar Oh, ia, ia, nós queremos navegar O vapor de cachoeira não navegar mais no mar Mão na obra, ataca o esposo, nós queremos navegar Oh, ia, 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 nós queremos navegar Oh, ia, ia, nós queremos navegar Da minha casa pra sua corre um riacho de fogo Ainda tenho fé em Deus, me chama seu pai, meu sonho Oh, ia, ia, nós queremos navegar Oh, ia, 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 nós queremos navegar Menino nasceu pra choro, moça nasceu pra amar Rapaz pra chapéu de cor e um vapor pra navegar Oh, ia, 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 usually Trofeiro, vai partir de madrugada Não vê mais a sua amada e a pressa do sair Trofeiro, é muito longe a estrada Põe na frente a burrarade e amanhece o dia Já bem distante o descampado anoitece O trofeiro não esquece o seu grande amor Vê as estrelas no céu brilhando E o trofeiro ficando cheio de langô Trofeiro, vai partir de madrugada Não vê mais a sua amada e a pressa do sair Trofeiro, é muito longe a estrada Põe na frente a burrarade e amanhece o dia Para o rebanho já cansado de andar E vai descansar lá no canto sozinho Pensa na vida cheio de amargura Essa criatura vive sem carinho Trofeiro, vai partir de madrugada Não vê mais a sua amada e a pressa do sair Trofeiro, é muito longe a estrada Põe na frente a burrarade e amanhece o dia Já bem distante o descampado anoitece E o trofeiro não esquece o seu grande amor Vê as estrelas no céu brilhando E o trofeiro ficando cheio de langô Trofeiro, é muito longe a ser Sete letras que me matam É saudade Saudade Saudade, saudade Sete letras que me matam Saudade, saudade Não me deixa sossegar Saudade, saudade Vê se vai bater em outro Saudade, saudade Em quem não me quer amar Saudade, saudade Quem ama sofre, quem não ama sofre mais Sem amar morre de dor, quando ama não tem paz Ama não tem paz, sem amar morre de dor Morena, eu quero teu amor Saudade, saudade Da Bahia me mandar Saudade, saudade Um presente num canudo Saudade, saudade Uma velha descascada Saudade, saudade E um velho com caspito Saudade, saudade Quem ama sofre, quem não ama sofre mais Sem amar morre de dor, quando ama não tem paz Ama não tem paz, sem amar morre de dor Morena, eu quero teu amor Saudade, saudade Menina, minha menina Saudade, saudade Quem te deu tamanha sofre, quem te deu tamanha sorte Saudade, saudade Foi um cantador de cor Saudade, saudade Da Paraíba do Norte Saudade, saudade Quem ama sofre, quem não ama sofre mais Sem amar morre de dor, quando ama não tem paz Ama não tem paz, sem amar morre de dor Morena, eu quero teu amor Saudade, saudade Vou-me embora, vou-me embora Saudade, saudade Nem tão cedo eu venho cá Saudade, saudade Se eu não for pra minha terra Saudade, saudade Saudade vai me matar Saudade, saudade Saudade, saudade Saudade, saudade 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 Obrigado.